Olá, Caminhos da Alma! Seja muito bem-vindo a mais um dia de vídeos aqui no canal. E a você que tá chegando agora também, se achegue mais, venha fazer parte do nosso grupo também. Talvez você ache que caiu aí de paraquedas no nosso canal, mas não caiu não, viu? A espiritualidade é muito sábia. Talvez você estivesse ali zapeando, procurando uma coisa e outra, ou até mesmo estivesse procurando por outros assuntos. Mas eles lá em cima sabem exatamente aquilo que a gente precisa na hora que a gente precisa. Pois é, e aí o que eles fizeram? Foram lá e te laçaram, né? Nessa de busca aqui, busca ali, eles destacaram um determinado título ou fizeram com que você distraísse a atenção e puff! Você caiu naquele título que você precisava ouvir, ouvir ou ver, né? Ou assistir naquele momento. Pois é, e aqui está você nesse momento para ouvir exatamente a mensagem que o seu mentor precisava que você ouvisse nesse momento. E aí o que você pode fazer? Ser grato à espiritualidade, porque com certeza vai ter algum recado. E não por acaso eles me fizeram trazer hoje, como separador de montinhos, duas chaves. Quem sabe não é essa chave que você vai escolher hoje, que vai abrir a porta para você aí no sentido, claro, a porta no sentido simbólico aqui, né? Que vai trazer uma resposta para você daquilo que você precisa. E é isso que a gente está trazendo aqui hoje, né? Uma resposta no sentido simbólico, claro. Às vezes até não. Às vezes é o sinal que você tanto pediu a espiritualidade aí, né? E hoje, então, a gente vai trazer isso aqui. Mas saiba que nada é por acaso. Se você tem feito orações aí aos seus mentores, aos seus guias, à sua espiritualidade maior, tem pedido aí, ai, me traz uma resposta se eu estou no caminho certo, se aquilo que eu pedi em oração vai acontecer. Pois é, gente, nada vem parar nas mãos da gente por acaso. Se você quer uma resposta de trabalho, se você deve ou não fechar aquele negócio de emprego, de trocar de cidade, de terminar aquele relacionamento, de falar aquilo que você precisa falar com aquela determinada pessoa, se a hora é agora. Pois é, a sua chave está aqui. Você vai respirar fundo agora. Vai pensar em qual montinho você vai se conectar aqui agora, tá certo? A gente tem dois baralhos ciganos, mas a gente trouxe outros oráculos aqui como apoio. E a resposta dos seus mentores está aqui nessa mesa hoje. Pode ter certeza. Vamos lá? A chave de número um está aqui, é uma chave bem antiga. Conecte-se com ela ou, se você preferir, com o deck, tá certo? Que está aqui também. Você pode se conectar com um dos dois. Aquilo que o seu coração estiver buscando nesse momento. Aquilo que a sua energia chamou mais atenção aqui agora, tá certo? Então, foca aqui nesse momento. Ou, você pode se conectar também com a chave de número dois, que também é uma chave antiga. Ou com o baralho de número dois. Quem sabe é essa chave antiga que vai abrir as portas aí para as suas emoções mais profundas. Ou as emoções do seu coração, que vai abrir essa porta aqui, ó. Essa porta antiga das suas emoções. Então, vamos lá? Eu vou afastar o montinho de número dois. Enquanto isso, você vai destravando essas emoções aí que eu sei que estão bem enraizadas. Eu vou colocar a nossa chave bem para lá, para que você possa visualizar. E a gente vai acessar, então, aqui o nosso baralho. E a gente vai ver o que que traz aqui. O que que os seus mentores... Por que que será que os seus mentores te direcionaram até o nosso canal hoje? Por que que será que os seus mentores fizeram com que você escolhesse o montinho de número um e não o dois? Por que será que você foi arrastado até essa leitura hoje? Às vezes você estava distraído vendo outras coisas no seu celular, no seu computador. E aí eles te trouxeram até aqui. Ah, foi por acaso, Renata. Foi nada. Não existem acasos na vida. As coisas vêm devagarzinho na mão da gente. Por que será que a gente atrasa para pegar um ônibus naquele dia, um metrô? Por que que a gente deixa de viajar, de pegar um avião? Não existem acasos. As coisas são combinadinhas lá em cima. Né? E aí naquele dia a gente acaba conhecendo uma pessoa que não teria conhecido se não tivesse atrasado. Não é assim? E aí aquele que perdeu o voo virou o nosso conhecido, virou o nosso grande amor. E a gente, porque atrasou de pegar aquele ônibus, acabou conseguindo uma vaga de emprego, porque o outro não foi. A gente acabou pegando a entrevista. E assim as coisas acontecem. A vida é sábia, gente. A gente é que às vezes não entendem os sinais, né? A gente não entende os sinais. E tem um buquê de flores aqui chegando para vocês. A vida vai ofertar a vocês flores aqui. Oportunidades, né? E as coisas vão começar a se encaixar. Esse já é o primeiro sinal que os mentores de vocês querem que vocês recebam aí. Flores no sentido de alegrias, de oportunidades. Aqui eu não vou aceitar, porque saíram muitas juntas, tá? Embora a primeira delas que estava por cima é a carta do cachorro, que fala de lealdade, que fala de parceria, de alguém que pode chegar para estender a mão para vocês, tá? A carta dos dados, que fala de uma virada de sorte na vida de vocês aí também. Carta das nuvens. Eu vejo vocês com uma certa instabilidade, com um certo medo de vivenciar algumas situações. Eu quero apenas cinco, um compromisso e um... Deixa eu lembrar a palavra que eu estou querendo lembrar aqui, que é a... O labirinto. Pronto, lembrei. Labirinto. Como eu falei com vocês que eu queria outras cartas, eu vou tirar aqui também. Eu vou tirar uma carta de cada um desses oráculos como complemento, tá? E aí sim, a gente vai ver... Opa, já tirei aqui. Carta da oração, nesse baralho dos anjos, índigo. Opa, que bom. Era para ser uma, pularam duas, a gente vai deixar. A carta do isolamento e da paixão. Vamos ver nesse baralho aqui o que eles querem trazer. Se você acreditar. E nesse oráculo aqui, que é o oráculo de Delfos, já veio a carta da mãe, tá? Que eu vou deixar ali. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, por enquanto, não. Agora vocês vão me dar um minutinho, que é para eu entender a dinâmica aqui dessas cartas, para eu fazer a junção, porque são muitos baralhos diferentes, mas eles têm que fazer um sentido, né? Para aquela chave ali abrir essa sequência aqui, para a gente ver o que os mentores de vocês querem trazer para vocês como resposta, porque senão vira um monte de cartas sem sentido, tá bom? Me deem só um minuto, por favor. Tchau. Ok. Tá certo. Tá certo. Os mentores de vocês trazem para vocês o seguinte, nesse momento. bom, sinto muito se vocês vieram até aqui e não for por uma questão amorosa, mas eu acredito que sim, não tem muito como fugir aqui não, viu, grupo 1? A chave que vocês tanto querem abrir, se vocês vieram até aqui, grupo 1, e não for uma questão amorosa, eu sugiro que vocês tentem ouvir e assistir a questão de número 2, porque aqui está me trazendo muito claramente que sim, vocês estão à espera de que aquela chave abra uma questão amorosa, uma grande guinada amorosa. E a espiritualidade, como uma grande mãe, diz a vocês que sim, larguem mão desse período de turbulência, dessa descrença que vocês estão de que isso não vai acontecer, tá? Vocês estão indo e vindo, indo e vindo nessa grande descrença de que isso não vai acontecer, talvez porque a pessoa com quem vocês estão envolvidas ou estiveram envolvidas era talvez um grande Dom Juan, né, que esteve envolvido com outras mulheres e talvez tenha deixado vocês ali na berlinda, né, debaixo ali do, como é que a gente chama isso aqui? De um quiosquezinho, né, até mesmo porque falava com vocês, não, vocês são diferentes, eu amo vocês e tal, 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 eu ainda volto pra buscar vocês por um compromisso, né, e vocês até acreditaram nisso de um certo, durante um certo tempo, mas essa pessoa voltou pra vida de jogatina, jogatina no sentido de jogar com outras mulheres, de viver a vida, e vocês, né, de uma vida de paixões, e vocês ficaram naquela de, oh meu Deus, então eu acreditei demais nessa história e não era verdade, mas era, vocês podem acreditar que sim, tá, a espiritualidade traz, né, como uma grande mãe aqui, que essa porta vai ser aberta pra vocês. Renata, mas você não tá me iludindo, não? Será que realmente, é, eu não, eu não me iludi demais esse tempo todo, porque tá tudo, tá tudo indo contra, a não ser você que tá me dizendo isso, e talvez uma ou duas amigas que me falam isso, o resto, a vida tá toda contra isso, não. É bem verdade que nesse momento vocês estão completamente desconectados um do outro, a vida tá trazendo isso, e a única coisa que resta a vocês é oração, é acreditar naquilo que eu estou trazendo e nas orações. E nessa primeira carta, que me traz a certeza de que a vida ainda vai florir pra vocês, que essa pessoa volta pro caminho de vocês, essa carta me traz essa certeza, e também essa carta aqui, oh, de que essa pessoa volta pro seu caminho numa energia de comprometimento, querendo dar uma grande guinada, se antes ela julgava com vocês, tá, no sentido de só querer realmente blefar, no sentido de só querer oba-oba, de deixar vocês lá num cantinho na casa e sair pra gandaia, deixar vocês como uma carta debaixo da manga, o jogo virou. Essa pessoa hoje quer dar uma virada dessa sorte e trazer a vocês um comprometimento, uma aliança de levar vocês a sério e trazer pra vocês um buquê no sentido de ofertar um buquê, mas um buquê de casamento. De ofertar um buquê no sentido de trazer alegria, de trazer o que ela sente, um buquê vermelho, amor. Um nove, um quase dez, uma energia realmente de comprometimento, tá? É como se dissesse, todas as orações de vocês foram ouvidas. A grande mãe ouviu as orações de vocês e aquela chave vai abrir a tão esperada porta. Tipo, então eu posso acreditar que realmente aquilo que eu sonhei, que as orações que eu tenho feito, que as leituras que eu tenho ouvido no seu canal vão dar essa guinada. Então, que não é ilusão minha achar que eu esperei em vão não, né, Renata? Aqui, ó. Que isso tudo que eu tava esperando e que eu tava ouvindo, que era em vão não. Eu posso acreditar que isso aqui tá chegando? É, pode sim. Tá vendo que as nuvens estão se dissipando e que o sol tá saindo aqui? Lembra quando eu faço no canal as leituras que eu falo? Gente, se por um lado as nuvens trazem energia de instabilidade, por outro lado, ela também fala que nada é eterno, que a nuvem traz um caráter temporário e que basta que um vento mais forte sopre e o sol volta a brilhar e aquela tempestade passa? Pois é. Então, olha o que é que fala aqui. Paixão. Deixe que seu coração e a sua alma cantem de alegria. Sim. Então, if you believe, se você acreditar, tudo isso vai ter uma mudança muito grande. Pois é. Você achou que no início da leitura tava tudo perdido, não achou? Aham, eu sei que achou. Você começou a ouvir e falar assim, putz, Grila, tá tudo ferrado. Aquela chave que a Renata tirou é pra fechar de vez esse meu capítulo e dançou. Dançou, né? A grande mãe veio pra falar assim, é, vem pro meu colo que eu vou te ninar, porque agora dançou a sua história. Esse isolamento aqui é pra mostrar que acabou a história de vocês de vez, né? Mas não é não. Vocês estão isolados temporariamente. Tá vendo que o casal tá vestido de noivo? Pois é. Vocês ainda têm esperança. Olha a aliança de vocês aqui, ó. Olha o buquê de vocês. Acabou não. As cartas surpreendem a gente. Vocês ainda têm aliança no caminho. O dado vai virar. A sorte de vocês vai virar. Gente, baralho surpreende. Quando eu digo pra vocês, quando eu digo pra vocês que nada é martelo batido, nada é sentença declarada, né? Não tem que chorar. Não tem que desesperar. Não tem que acreditar que acabou. Ah, ah, ah. If you believe. Se você acreditar, tudo pode virar. Tá bom? Não é lindo isso, gente? Não é lindo? A gente tem que acreditar, sim. Então, tudo que parecia desandado, basta oração. As nuvens podem, né, dar uma guinada. O que hoje é instabilidade. O sol pode voltar a abrir. Aquele tempo que você ficou debaixo ali, ó, do seu quiosque, com tudo desandando pra lá e pra cá, a coisa começa a fluir, né? O seu buquê tá ali te esperando. A sua aliança tá aqui, ó. O que era uma energia de isolamento, né? De repente a coisa tá fluindo. O que era uma energia de jogatina, de sorte virada pra... Pode inverter esse jogo. Desde que você acredite. E como eu disse pra você, o que tá ali na carta da paixão é deixe que o seu coração e a sua alma cantem de alegria. E aquela chave vai ser usada agora pra abrir a sua porta. Essa é a mensagem que o seu mentor tem pra você. E é claro que se a gente tá falando disso tudo lindo, a gente vai usar um de coração pra coração pra vocês. Lógico, né? Usamos aqui a energia de tantos oráculos bonitos e a gente vai fechar com chave de ouro com essa mensagem aqui que os seus mentores querem trazer pra você hoje. Nossa, fiquei feliz. Fiquei feliz. Foi uma mensagem bem surpreendente que eles queriam trazer hoje. peraí. E eu tenho certeza que a gente vai fechar de uma maneira bem bonita aqui hoje também. Peraí, que ainda não é. Na hora certa a gente vai sentir que é a carta que tá chegando. Opa, opa, opa. Não. Calma, calma. Que vai chegar pra vocês. ó, essa aqui é uma. Se tiver mais, ó, aí já caiu mais uma. Pronto. Vamos lá. Eu sonho com você e muitas vezes eu sinto o que você pensa. Claro que sim, vocês estão ainda muito conectados. Essa pessoa não desistiu de você, né? O trabalho é uma fuga pra não pensar demais em você. Essa pessoa quer muito uma volta. Muito. Ela tá por perto. Ela tá rondando. Então, enquanto ela não consegue aproximar de volta pra trazer a sua aliança pra te pedir de novo ou em casamento ou o que seja aqui, ela tá usando o trabalho como fuga pra distrair a cabeça até chegar a hora. E ela sonha com você e sabe exatamente o que você pensa. Por que que ela sabe? Porque vocês estão conectados. Energia de almas, né? Legal, hein? É isso aí. Espera. Espera porque essa aliança, esse retorno, essa união tá muito mais próxima do que vocês pensam. Tá bom? É isso. Energia da primeira chave pra vocês. Esse é o recado dos seus mentores pro dia de hoje pra vocês. Tá bom, meus queridos? Vamos lá, então, pra quem escolheu chave de número dois. Vamos ver qual é o recado. Deixa eu guardar, então, de coração pra coração aqui. Energia também do baralho de número dois. Vamos afastar o Gilded e também o baralho de número dois aqui. E vamos lá. Vamos trazer a nossa chavinha agora pra quem escolheu chave de número dois. Vou deixar ela ali agora. Aqui eu acho que não tá muito visível, não, né? Vamos deixar ali. E vamos lá com o baralhinho dois. Tá aqui. Pra quem escolheu esse do de coração. Deixa eu embaralhar aqui também. Vamos ver qual ou quais, né, serão os recados dos seus mentores para o dia de hoje. Mentalizem, respirem fundo, tragam a energia de vocês pra mesa nesse momento. Já temos a carta da cruz, que aqui tem o nome da carta das cruzadas. vamos ver. Saiu a carta do cigano, carta número vinte e oito. Vamos ver o que mais tem pra vocês. Ó, essa só pulou, mas não quis cair. Voltou pro baralho. Mais uma vez. Carta da foice, que aqui é chamada da carta do corte, porque um corte é feito de alguma situação. Vamos ver o que mais. Eu quero mais duas cartas. Acho que é a carta da casa, né? Isso. Que aqui é chamada de carta do cotidiano. E aqui eu já tenho a carta da escalada, que é a carta da montanha. Vamos lá. Também quero uma carta desse oráculo aqui, que é o dos anjos do romance. Quero... Opa! Pulou ali. Que tá aqui. Carta das finanças e do trabalho. Quero dos anjos também. Eu quero um recado geral dos mentores, usando vários oráculos, que eu quero uma complementação de vários baralhos pra ver o que que eles querem falar. Porque pode ser de vários assuntos. Então, eu quero um pouco de cada baralho, tá bom? Porque aí eles podem abranger vários temas aqui. E a gente não fica fechado num assunto só, né? Bom, aqui eu tô sentindo que eu vou precisar de duas. A situação vai melhorar, mas vai melhorar pra um lado de paz, seja o que for. A gente vai entender já esse assunto aqui o que é. Quero também esse oráculo aqui. Opa! Aqui já pulou. Tá pedindo um autocuidado. Mas vai melhorar. Tá pedindo que vocês cuidem de vocês, mas tá, vai melhorar, seja o que for. E também quero o oráculo de Delfos. Vamos lá, moçada. A tiragem anterior, pra quem, não sei se vocês assistiram a chave número um, ela veio muito voltada pra amor, mas foi uma leitura linda. Pra quem não focou na questão amorosa. E se aqui for uma questão mais pra trabalho, pelo jeito é, tem finanças e trabalho, nada impede que vocês assistam a número um também não, tá? Vocês podem ficar à vontade e assistir. Aqui, ó. Tem essa aqui, mensagem importante, mas essa cartinha aqui quer sair. Tá pedindo pra vocês soltarem de alguma energia aí. Vamos lá entender isso? Vamos lá entender? Ó, deixa eu... Deixa eu limpar aqui a imagem. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que que tá trazendo pra vocês. Vamos lá. Então, vamos. Baralho cigano, então. Carta da cruz, o cigano, carta da foice, a casa e a montanha. Oráculo de Delfos, a gente tem uma mensagem importante com o arcanjo Gabriel. e essa carta aqui do soldado pedindo pra que vocês se libertem de algo. Pode ser uma crença, um padrão, alguma coisa que tá travando vocês, impedindo vocês de seguirem adiante. Tá? Tem aqui a carta das finanças e do trabalho no Mensageiros do Amor, que não é uma questão específica, amorosa, a gente já viu. pedindo um autocuidado, vem algo de melhor na vida de vocês, uma solução de pasta chegando e uma situação vai melhorar. É, tá muito ligada a trabalho. Então, como eu falei, nada impede que vocês escutem a mensagem de número um, porque pode ser essa aqui mais voltada à parte pessoal, financeira e profissional e a número um pra amor. Tá bom? Deixa eu tirar essa chave daqui que ela tá fazendo barulho. Vamos lá, então, meus queridos. Ok. Vocês estão passando por alguma situação complicada aí, que pode ser uma questão profissional, financeira. Vocês estão vendo uma dificuldade muito grande em avançar em uma situação de trabalho, talvez? Um cargo que não quer sair, vocês estão pleiteando uma vaga, um projeto, algo importante aí na área de vocês, tá? Ou foi feito um corte, vocês estavam planejando aí uma uma vaga, um concurso, um emprego, e foi feito um corte. Vocês estavam loucos numa coisa e não saiu. Perdão. Mas calma, calma, tá? Foi feito um corte, mas é para algo de melhor que tá surgindo. Eu sei que num primeiro momento vocês talvez tenham perdido essa vaga até pra alguém conhecido. ou pelo menos vocês acham que perderam ou que alguém tirou essa chance de vocês ou um chefe não deu essa oportunidade pra vocês, sabe? E aí essa pô, não veio pra minha mão e aí vocês se sentiram meio deixados de lado. Calma, não é pra pensar desse jeito. Muda o foco. Essas pequenas provações que vêm pro caminho de vocês estão vindo como experiência. como maturidade. É o que o mentor de vocês tá me trazendo aqui. É pra vocês enxergarem essas pequenas dificuldades, esses pequenos obstáculos. Olha aqui a carta da escalada como grandes escaladas, como grandes obstáculos, mas que vão trazer. Olha a carta da cruzada. Isso vai reverter em vitória pra vocês no final. Entendam isso. Esse recado veio muito, muito forte pra grande maioria de vocês. Pra vocês, principalmente os homens que estão no grupo 2. entendam isso. É uma questão profissional, sim, tá? É pra vocês focarem cada vez mais nesse momento nas questões profissionais de vocês. Enfiem a cabeça ou nos estudos ou nos novos projetos ou nas questões de vocês nesse momento. Não é pra focarem em ego. Veio muito gritante pra mim, embora ela não tenha saído aqui, a carta do urso. Mas é como se vocês nesse momento estivessem tão aí focados em, sabe? Não, não saldo o meu jeito. Então, assim, vou fechar a cara pro meu chefe, pro meu colega de trabalho, né? Pra aquele que, teoricamente, roubou a minha situação. Então, não quero nem papo. É como se vocês estivessem descarregando as frustrações de vocês na pessoa errada, tá? Então, eles estão pedindo se liberta disso. Solta essa vibe porque não é por aí, não, tá? Calma. Vai chegar uma situação de paz aí e eles estão me falando isso com todas as letras aqui. Calma. O seu arco-íris, o seu pote de ouro tá chegando. E eles estão me cantando isso aqui com todas as letras. Você sabe por quê que essa oportunidade não veio pra você? Porque tem uma coisa melhor chegando pro seu caminho que você ainda não conseguiu enxergar. E você é esquentadinho, principalmente se você é homem e tá me ouvindo. Você é mulher também, porque você também não tá longe disso não, tá? Então, calma, porque você ainda está passando por algumas situações, mas, mas, volto a te dizer, a sua vida tá passando por um corte porque tem algo melhor chegando. A sua vida está sendo preparada para algo melhor. A situação, com todas as letras traduzindo, a situação vai melhorar. Tem uma luz no fim do túnel chegando pra você. Peixes remetem a abundância, a prosperidade, mas não é na hora que você quer, tá? Por quê? Porque talvez você ainda não esteja vendo ou não consiga ver, porque depois da montanha você ainda não consegue enxergar. Ainda existe uma escalada pra você e nesse momento o que você pode fazer é cuidar de você mesmo. É cuidar da sua criança interior, é beber dessa água, trabalhar a sua emoção, tá? É se libertar destas crenças, libertar desses padrões, de achar que nada vem até você, se soltar desse mimimi, porque é assim que a gente pensa mesmo na hora que a coisa não vem pra gente. que, ah, outra pessoa tomou aquilo que era meu. É natural que a gente pense nisso porque a gente não consegue de verdade enxergar além da montanha. A gente sempre tem a tendência de achar que a gente foi preterido no trabalho, né, que tomaram o que era da gente, que a coisa que era pra ser da gente foi parar em outras mãos e que aquele corte que aconteceu era de algo que era pra ser da gente, tá certo? Mas a sua estabilidade vai chegar. A casa me fala que a sua estruturação vai chegar e que aquilo que é seu a palavra já fala o que é seu vem até você. Se ainda não veio é porque aquilo não era seu. É porque ainda vem coisa melhor. O seu arco-íris tá a caminho. Então se liberta dessa energia de achar que era pra ser seu. Cuida de você nesse momento. Trabalha as suas crenças, trabalha os seus medos. Se liberta dessa energia porque enquanto você tá tão preso nisso mas isso era meu me tomaram e começar a ficar com birra das outras pessoas o que você tá fazendo? A sua energia tá fazendo isso aqui tá descendo tá descendo tá descendo aí você tá deixando de trabalhar deixa eu subir a câmera pra você entender o que eu tô falando tá conseguindo ler aquela palavrinha mágica que tá lá no quadro? Gratidão cada vez que você deixa de trabalhar a sua gratidão e esquece das palavrinhas mágicas sinto muito eu te amo me perdoe eu sou grato porque são palavrinhas mágicas do roponopono sim e aí cada vez que você deixa de se libertar desse sentimento né de que ah era meu outra pessoa tomou aquilo que era meu não se a outra pessoa recebeu aquilo é porque era de merecimento dela e não seu naquele momento e por que que não era seu? porque tem coisa melhor pra você chegando aquilo era dela porque o seu ainda é melhor então solta aquela energia agradeça porque aquela pessoa pegou aquilo porque o seu ainda é melhor do que aquilo o dia que a gente entender que aquilo que não veio pras nossas mãos é porque tem coisa ainda melhor a situação vai melhorar ainda tem uma luz maior ainda tem uma abundância ainda maior chegando pro nosso caminho e que a gente falar gratidão universo gratidão porque ainda tem milhares de coisas ainda ao redor de finanças e trabalho vindo pra minha direção então eu sou grata porque eu tô sendo libertada disso porque tem coisa muito melhor na minha vida e aí a gente vai começar a beber de mais água pura né então o dia que vocês entenderem nós todos né porque eu também tô no mesmo barco que a gente entender que ok então eu aprendi a lição da cruz aí a cruz se reverte em que? em vitória pro nosso caminho aí quando a gente entende ok é vai ver então que aquilo não era pra mim mesmo aí a gente começa a agradecer e fala tá então eu já agradeci agora cadê a minha parte aí a gente começa de fato né mas é agradecer de fato aí vocês vão receber uma mensagem importante e aí vão entender que fala assim ó vagou um lugar lá na filial não sei das quantas né ó surgiu um outro projeto aquele que você deixou de pegar porque pegaram agora surgiu um com duas vezes o valor daquele ou surgiu uma vaga em tal lugar ou surgiu aí você fala assim caraca graças a Deus que aquele não caiu na minha mão que sorte sorte ou espiritualidade trabalhando a seu favor né então liberta liberta aquilo que não era pra ser pra você agradeça solta né e entenda que o que é pra ser seu virá pra suas mãos no momento oportuno gratidão né vem essa mensagem seu mentor fala com você solta larga essa montanha seja grato aquilo que é pra ser pra outra pessoa solta agradeça os cortes que estão sendo feitos no seu caminho agradeça inclusive as provações que você tá passando porque elas vão reverter em aprendizado em amadurecimento nesse meio tempo self care cuida de você a situação vai melhorar cuida das suas finanças do seu trabalho dedica a você agradeça tudo que tá vindo pro seu caminho até mesmo as provações agradeça entregue na mão da espiritualidade e entenda que tudo que vem pro nosso caminho é pra aprendizado aproveita aquela chave que vem pra sua mão ali fecha os ciclos daquilo que não tem mais que aprender e aproveita a chave também feito o soldado tá fazendo pra abrir outras tantas portas e pra se libertar de tudo aquilo que não faz mais sentido na sua vida e solta inclusive o perdão sinto muito me perdoe eu te amo sou grato e se abre pro novo porque tem muita coisa boa chegando pro seu caminho é o que eles já estão me dizendo aqui tá bom gratidão por estar comigo mais um dia eu espero que todas essas bênçãos que estão aqui rondando cheguem o mais rápido possível na sua vida ok beijo grande CDA a gente se vê em breve então no nosso próximo vídeo tchau 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 tchau